E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lorde's Mobile, na minha conta secundária Então é mais uma atualização que eu vou estar mostrando a respeito do jogo Então, ai deixa eu ver, cadê, cadê, cadê? Beleza Aí eu consegui dar uma bela de uma adiantada, caraca Eu costumo ficar clicando nesses negócios em vermelho Então, deixa eu mostrar aqui as novidades que eu tenho, né Uma delas é, cadê? O que é esse negócio? O que eu ganhei? Ah, eu ganhei 5% a mais de produção de minério Nossa, eu não sabia que tava com a energia tão cheia Peguei o bãozinho, mandei aqui o... a mãozinha Porque zerou, né? Aí deixa eu pegar aqui os quests administrativos E de guilda Os quests de guilda Então já que tô no castelo 24, ainda tem assim muita coisa pra upar E são updates assim que também demora Demora 3, 4 dias Então são coisas assim que leva tempo Então deixa eu mandar aqui o emoticon aqui pra... Mandei aqui o emoticon Vai ter que retirar e guardar as tropas Pronto, já fiz isso Eu vou ter que pegar aqui o... O bônus diário Acho que já peguei Bom, tem esses eventos aqui O que mais que eu ia fazer? Ah, familiar Então, já evoluiu esses dois familiares que eu ganhei Então toda vez, ó Pra você treinar Ó, ele vai daqui às 41 e 5 horas e 20, né? Mas É sempre bom você colocar o set de familiar Que já tá no set de familiar Uh, já tava, já tava no set de familiar Então, beleza Aí eu vou treinar aqui O que mais? Deixa eu pegar aqui os presentinhos Ah, tem uma novidade que eu esqueci de comentar Eu liberei mais um Quick Swap Que é a troca rápida, né? Então, agora pra ficar caçando monstro Eu não preciso ficar trocando tudo manualmente Aí onde fica o Quick Swap? Eu acho que eu mostrei pra vocês Acho que num... Uns dois vídeos anteriores Que esse aqui Você vai aqui no pesquisa Você vai no upgrade military E você baixa lá embaixo E tem o Quick Swap, né? Mas eu fiz a segunda Eu dei uma acelerada, né? Então eu fiz o segundo slot Pra fazer o terceiro agora Eu preciso ter academia 25 Mas Dois já ajuda bastante Que é um de set de familiar E outro pra set de caça, né? Caraca Tá demorando, mano Né? Aí você clica aqui no herói Você clica nesse botão E eu salvei o hunting Né? Aparece sete e dois Aí o que você faz? Você clica aqui nesse aqui Nessa pecinha E você pode editar ele Você troca Vamos supor Com outros que você quer Ok Aí você coloca aqui Ah, quero colocar esse aqui Aí você personaliza Vamos supor que você conseguiu Melhorar mais A armadura do set de caça Aí você troca de sagitário Por isso aqui Ah, quero... Peguei o elmo Por exemplo Eu não tenho Mas vamos supor que tem Aí você troca Né? Aí você troca o nome Porque vai aparecer como Sete zero dois Sete zero três Sete zero quatro Aí você coloca Ah, eu quero... Eu coloquei ranking Porque é em inglês, né? Então você pode colocar Caça Ao monstro Ah, não Ele tem limitação Então caça Você coloca a caça Por exemplo Né? Aí você salva Aí ele vai pedir Pra você ter... Cadê? Ó Você precisa ter Esse equipment quill Eu não tenho nada Né? Mas Pra você alterar Esse aqui Esse set Você precisa Gastar mil de gemas Né? É lógico que eu não vou fazer Isso porque eu já deixei salvo, tá? Então é assim que você faz, né? E como faz pra... Cancelar Ah, sim Né? Aí como você faz Pra você comprar Aquele equipment quill Aí você vai aqui Eu não sei se dá pra comprar Pela moeda Único Name changer Guild Nick Cadê? Revival Equipment quill Você consegue comprar Com 90 Moedinhas Ou... Será que dá pra comprar? Equipment quill Que deve ser mil, né? Mil de gemas Então ou você gasta mil gemas Ou você gasta as... As moedinhas que você ganha Aqui da... Da guilda, tá? Então eu acredito que dá pra... É melhor você gastar As moedinhas da guilda É... Eu... Eu acho que é um pouco mais barato, né? E você usa também Quando você for fazer aquele... Ah... Guilda Festival de guilda Porque tem uma missão Que é você gastar os pontos aqui Que é 500 mil Ou um milhão Depende do que você for pegar, né? Aí você usa pra comprar esses... Esses itens Ou o próprio baú Pra... De joia Que eu acho bem... Bem interessante, tá? E... E... Deixa eu caçar aqui o monstro, né? Deixa eu pegar aqui o monstro Cadê o monstro? Caraca, não tem nenhum monstro nível 1 aqui perto Ah, não Abelha Rainha, não Caraca, mano Não tem nenhum monstro nível 1 aqui perto Ah, vou matar esse sinal bista Agora... Eu não lembro qual que era o coiso Ah... Eu não lembro qual que é o set Pera um pouco, pera um pouco É... Snow Bista Ah, já sei Aí, mas antes de você atacar O que você faz? Você coloca o set de caça Antes eu colocava tudo assim manualmente Um por um Então enche o saco Você ficar colocando um por um Entendeu? Aí você Tem agora esse aqui Que é o Quickswap Troca rápida Então você coloca Hunting Aí ele já coloca todo o set Que eu já deixei pré-definido Tá? Então esse aqui é o meu set de caça Atual Tá? Aí pra atacar Você vai fazer o seguinte Você clica aqui no monstro E o set pra esse monstro aqui É... Esse aqui A perseguidora Esse aqui É a one True justice Esse aqui Pronto Esse aqui É a combination Pra matar Esse Snow Beast Nossa 35% Curo cus Aí Deixa eu ver Enquanto isso Eu vou pegando Nossa Eu tô com Eu tô precisando de comida Então deixa eu farm a comida Cadê, cadê Cadê Não tem nem comida perto Caraca Então é isso O castelo 24 Eu tô tentando aqui Evoluir Deixa eu mandar aqui Minhas tropas Ó Era quanto? Era 900 900 Nossa Vou andar aqui É só mais um Acho que já mata Darkness Is a one Wow Mano Deu uma lacada aqui Então é assim que eu Que eu faço Então toda vez que você For fazer alguma coisa É sempre bom você Ficar trocando o set Então esse jogo Qualquer coisinha Troca o set Você vai Farmar Né É bom você usar Aquele set Do Do Noceros Por exemplo Ele dá velocidade De coleta Então você vai aqui Eu não tenho set Mas Depois quando tiver Castelo 25 É bom você Ficar trocando Ó Esse aqui Ele tem velocidade De gathering speed Né Aí você coloca Esse aqui Você coloca a armadura Do Noceros Que também dá Gathering speed Que é velocidade De coleta Cadê ó Gathering resource Gathering speed Né A espada que também já tem a Do Noceros Que também dá velocidade De coleta O resource Gathering speed Então esse Talvez seria o set Para você Aí depois você coloca Outros itens Por exemplo Que Eu não sei se Esse aqui também dá Ele dá a maior produção De ouro E de De madeira Né Então você vai Customizando aqui Os Os outros Outros itens Aqui ó Produção de Construction De pedra De minério Aí você vai Customizando aqui Você vai salvando assim Quando você liberar mais Os Os Troca rápidas Tá Então é isso Né Mas ainda Isso só vai ser A partir do castelo 25 Aí que é mais Do meu castelo Deixa eu ver A diferença Ó Minha conta principal Tá com 25 milhão de poder Pode ir pra 26 E a minha conta secundária Já tá com 18 Então meu É muita pouca diferença Né Tudo bem que Da principal Eu ainda tava Tentando entender O jogo Então eu demorei Muito pra ficar Fazendo tropa Mas agora Aprendi com os meus erros E meu Vocês podem ver Que minha conta secundária Já tá batendo Já tá alcançando A conta principal Né Então a diferença Assim Ficou bem pequena Então se vocês Seguirem o passo a passo Que eu fiz Da evolução Do zero Até castelo 25 Vocês vão evoluir Assim Rapidinho Gente Né Ele já tá Acho que mais uma Ou duas semanas Já pulou pra castelo 25 Né E o que que falta Pra upar pro castelo 25 Acho que já fiz Assim uma boa parte Das construções Eu fiz Esses três aqui Que é o academia O workshop Esse aqui Eu esqueci o nome Trading post Né É só fazer esses dois Aí eu vou fazer Mais esses dois Ah eu fiz esse aqui Também o cofre Pra também proteger Mais os meus recursos Aí eu vou fazer O observatório A muralha O caserna A enfermaria E o casarão Então acho que Mais uma semaninha Assim Eu já faço As construções básicas Pra já pular Pro castelo 25 E O que que tinha Também o problema Em o pau O meu castelo 25 Era de recurso Né Mas isso aqui Eu posso usar Minha conta principal Pra ficar Enviando Recurso Pra minha secundária Porque Os Upgrades Que eu dou É 10 dias 15 dias Assim Na minha conta principal Que já é castelo 25 Entendeu Então Vai ficar assim Vários dias Em que eu vou ficar Com recursos Abarrotados Entendeu Então Nesse 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 meio tempo Aí eu vou Enviando recursos Da minha principal Pra minha secundária Né Então Essa vai ser Minha estratégia Que eu vou seguir Então É É Isso Ah E deixa eu mostrar Também dos Dos heróis Acho que eu consegui Ah Consegui O Homem da palavra Né Ah Preciso Subir o ranking Pra destraver Isso aqui Mas Ó Já tenho 225% De Comida Tá Ah Deveria ter Focado Nisso Pra Desubir o ranking Preciso Acumular Mais Desses aqui Ó Vamos gastar Isso aqui Aquele Capacete Nossa Eu não ganhei Nenhum Que bosta Então Eu preciso Desse Desse item Aqui Né Será que dá Pra comprar? Não Não dá Bora Agora Eu preciso Dele aqui Pra poder Subir o ranking É Eu Acabei Vacilando Mas Acho que Liberou Mais um Mais um Outro item Ó Já consigo Subir o Elementalist Elementalist Né Ah Beleza Pelo menos Serviu Pra alguma Coisa Então Eu vou subir O ranking Do Elementalist Belezinha Ah O que Mais É Isso Então Já Já Sim Tem Pouca Coisa Pra Fazer De Pesquisa Também Deu Uma Pequena Ebolida Ah De Pesquisa Eu fiz Isso Aqui O Quick Swap Essa é A grande Novidade Então Então Eu troco Quando Quando Familiar E Quando For Fazer Caça Então Acho Que Grande Novidade É Isso Aí Comparado Ao Último Vídeo São Essas Construções Que Eu Fiz Básicas Básicas Fiz O Quick Swap De Familiar Não Tem Muita Novidade É Também Uma Coisa Eu Só Estou Fazendo Aqui Os Pactos 2 2B Não 1B Pra Tentar Melhorar O Aquífero Mas Não Tá Vindo Gente Hoje O dia Inteiro Não Veio Nenhum Pacto De Aquífero Então Falta Só Mais Uns 27 Pra Poder Upar Será Que Dá Não Não Dá Não Dá Então São Algumas Coisinhas Que Tá Demorando Né É É Isso Que Mais Aí Falta Esse Aqui Pra Terminar Um Dia Tamanho Já Finaliza Aqui O Up Aí Já Passo Pra Ou Madeira Ou Comida Aí Fazendo Isso Aqui Já Up Aqui Esses Três Aqui A Muralha Já Já Posso Pular Pro Castelo 25 Acho Que Mais Uma Semana Eu Já Finalizo Assim Já Consigo Pular Pro Castelo 25 Aí Pulando Pro Castelo 25 Aí Sim Eu Foco Na Minha Conta Principal Beleza Então Então Acho Que É Isso Qualquer Dúvida Comentem Nos Comentários Deixe Seu Like Ou Dislike E Se Inscreva No Canal Pra Ficar Sabendo Dos Próximos Episódios Valeu